Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações inicia o programa Agente de Transformação para a Ciência. Começa a etapa regional da Olimpíada Brasileira de Satélites. Você vai ver agora aqui no seu informe MCTI. Foi iniciado o credenciamento de professores e servidores públicos para atuarem como agentes transformadores para a ciência em seus municípios. A cerimônia de lançamento foi no auditório do Ministério e contou com a presença do ministro do MCTI. Na primeira fase do programa, serão credenciados agentes em 10% dos 5.570 municípios do Brasil. A meta até 2024 é dobrar a participação dos agentes transformadores. Todas as informações do programa você confere no nosso site gov.br barra MCTI. Olha que notícia boa! A Universidade do Rio de Janeiro sediou a etapa regional de Olimpíada Brasileira de Satélites. O objetivo da Olimpíada é promover experiências teóricas e práticas em projetos de satélites de pequeno porte, difundindo a cultura aeroespacial para estudantes e professores de instituição de ensino médio, técnico, profissionalizante e universitários. A Olimpíada é gratuita para qualquer aluno matriculado em instituições de ensino fundamental, médio, técnico ou superior. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na ciência, tecnologia e inovações? Acesse gov.br barra MCTI. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti